O Departamento do Estado O Departamento do Estado O Departamento do Estado Meu nome é Lucas Lunelli Eu tenho 17 anos de idade Faço 18 agora em abril Eu vim de Indaial, Santa Catarina E o meu host state foi Seattle, Washington Foi um prazer ter visitado o meu lugar A minha primeira impressão quando eu cheguei nos Estados Unidos A princípio a gente não acredita Porque é uma coisa muito diferente É um sonho, sabe? É uma coisa que a gente realmente não imagina Então quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez Foi muito difícil a gente sabe ter aquele Entender que a gente realmente chegou A primeira impressão foi De limpeza, tudo vasto, tudo limpo Tudo muito bem organizado E aquela sensação de eu tô aqui, sabe? Eu finalmente cheguei Oi! Eu sou a Paula, eu tenho 18 anos Eu sou de hoje fora, Minas Gerais E... Eu fui pra Cleveland Eu adorei a cidade Foi tudo maravilhoso Todos os projetos que nós conhecemos E as pessoas que nos inspiraram E... Olá, meu nome é Anderson Alfred Jackson Eu sou de Bonfim, Roraima E estou muito feliz por estar participando desse programa Porque ela está me dando uma grande oportunidade De mostrar meus potenciais E mostrar o quanto o trabalho voluntário é importante na sociedade A minha melhor experiência é que eu viajei a Searo E fui conhecer um maravilhoso lugar chamado Microsoft Foi uma maravilhosa experiência Porque eu realizei um sonho meu E eu nunca pensei um dia conhecer esse lugar Porque eu gosto muito de tecnologia de informação E foi um grande passo pra mim Eu sou a Alice, eu sou de Maceio, Alagoas E eu aprendi que os jovens adolescentes Tanto de Maceio, que é onde eu sou Quanto de Toulça, que foi a minha cidade onde eu fiquei Nós temos muitos interesses em comum E acabei percebendo que nós somos parecidos E diferentes ao mesmo tempo E que é assim que promove a integração Meu nome é Diego, eu sou de João Pessoa Estado da Paraíba E o Jovens Embaixadores Está sendo uma das melhores experiências da minha vida Eu quero que mais jovens possam conhecer Viver essas experiências que nós estamos vivendo aqui E que cada vez mais a interação entre a sociedade brasileira e americana Possa aumentar Meu nome é Kézia, sou do Rio Grande do Norte, Mossoró E através dessa experiência aqui nos Estados Unidos Eu pude ver que não importa a nacionalidade Não importa a idade Se você tem o desejo de fazer O lugar onde você vive melhor Não vai ter barreiras que lhe impeçam Que há uma juventude E essa juventude que tem E essa juventude possui um poder De muito mais além do que aquelas pessoas Que pensam negativamente Tem em mente Meu nome é Brenda Vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Bom, eu aprendi que Como a Alice disse Nós todos somos iguais Com os mesmos objetivos Com os mesmos ideais Então não importa a cor Não importa a raça Não importa a crença A gente tem que todo mundo se ajudar Com o mesmo objetivo E com a mesma finalidade E isso acontece tanto no Brasil Como nos Estados Unidos Me chamo Clara Também sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E com os jovens embaixadores A gente tem podido observar Que não interessa o nome do seu país E não interessa exatamente O limite até onde ele vai Sempre haverão problemas E sempre vai precisar de pessoas Para resolver Não adianta a gente ficar esperando Que as outras pessoas façam Faça você mesmo Começa por você A mudança que você quer ver no mundo Aqui tem problemas Tanto quanto no Brasil Mas aqui a gente consegue observar Que as pessoas tentam se ajudar E é isso que a gente quer levar para o Brasil Interesse e tentar fazer com que mais pessoas Integrem esse exército de modificação do mundo Meu nome é Jorge Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso E nossa experiência aqui nos Estados Unidos Tem sido ótima E nós tivemos a oportunidade E ainda temos esta De quebrar estereótipos Tanto os brasileiros Como os americanos Coisas que nós pensávamos sobre os americanos Têm sido modificadas em nossas mentes E as coisas que eles também pensavam sobre nós Também têm sido modificadas E essa troca de cultura Que nós estamos tendo É muito interessante E é muito enriquecedora Para todas as nossas vidas Eu sou Joyce Diana Nindeuapará E a minha maior experiência aqui Foi conhecer outros jovens Que têm a mesma mentalidade De querer mudar o mundo Querer melhorar Fazer coisas boas E eu acho que isso que nos uniu Nós brasileiros Os jovens embaixadores com outros americanos Jovens como nós Olá, meu nome é Nathaniel Sou Terezina Piauí E o programa de jovens embaixadores Nos proporciona Uma grande oportunidade De expandir nossos horizontes E no mesmo tempo Ajudar a fortalecer os laços de amizade E união entre o Brasil E os Estados Unidos E está sendo uma ótima oportunidade Para a gente estar aqui hoje Desde 7.500 alunos Olá, meu nome é Luiz Alberto Sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro E para mim o programa Jovens Embaixadores Está sendo com certeza A melhor experiência da minha vida Devido a todas as atividades Todas as palestras Os conceitos que nós estamos aprendendo E fazendo por E principalmente na minha cidade Aqui nos Estados Unidos Minha whole city, Cleveland Eu vi que sozinho você pode fazer a diferença Você pode sim ser um change maker E se sozinho você pode Se tiver muitas pessoas Podemos ainda mais E sim, nós podemos